Parabéns São José dos Campos, minha cidade natal, pelos seus 253 anos muito bem completados. Parabéns São José dos Campos, que cada vez mais a arte e a natureza dessa cidade possa trazer para todos os moradores mais alegria. Parabéns São José dos Campos, são 253 anos de uma belíssima história. Parabéns São José dos Campos, feliz aniversário! Parabéns São José dos Campos, gratidão de toda a família Califórnia. Parabéns São José! Fala, eu amo São José! Eu amo São José! Essa cidade é linda! É linda! São José dos Campos, antigamente. Parabéns São José dos Campos, gratidão de toda a família Califórnia.